Música 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 João, és tu? Sara! O que estás a fazer? Vou para Atenas! Não vais para Atenas! Vou! Vou fazer o Cruzeiro Rondóvel Veneziano! Estás a avisar? Eu também vou! Não acredito! E vais sozinho? Vou! Vais comigo? Claro que sim! Música 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 Hoje, como deves ter reparado, o Big Trip é diferente do que estás acostumado. Eu e a Sara vamos fazer um cruzeiro neste navio chamado Zenit, que vai mostrar parte das ilhas gregas e outros lugares. Embarcas connosco? Bora! Música Uiii, apanha-nos se puderes! A nossa primeira paragem vai ser na ilha de Mykonos, que pertence às ilhas Cíclades, sabia João? Oh Sara, por um mar deus é claro que eu sabia! E até sei dizer mais! Música Chama-se Cíclades porque deriva da palavra Kiklos, que significa círculo. E aí as ilhas estão à volta da ilha de Delos. Uau! Tô impressionada! Acho que não tens assim a lição muito sabida, mas tudo bem. Porque eu agora tenho uma proposta ainda melhor. Então? E que tal fazermos o nosso primeiro passeio de Jeep? Eu acho que é uma boa ideia para descobrirmos a ilha. Anda, conduzes tudo! Música Estás a gostar do Pozem em Mykonos? Eu estou a adorar-me tão tranquilo, é tão bonito! Muito bonito! Sim senhora! Já passámos por ovelhinhas, por muitas casinhas... Nada! Olha que eu até estou pensando em viver para cá! O que seria? Eu acho que isso é muito difícil! Comprar aqui uma casinha quadrada, ter as minhas ovelhas... E pronto! Música 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 Bem, senhorita, agora que acabamos o safári, podíamos ir visitar a cidade. Eu acho uma ótima ideia. Posso só ir trocar de roupa? Posso. Então até já. João! Sara! João! Meu Deus, isto é um autêntico labirinto. E sabes porquê que é assim? Não. Foi construído de propósito para se protegerem dos ataques dos piratas. Oh, Sara, para a alimentação. É verdade! Mas como é que sabes disso? É porque eu estudo sempre os locais para onde eu venho. Ah, então és como eu. Não é que sabes desta? Como? Sabias que esta ilha é habitada há 7 mil anos? Não. Então ficas a saber. Muito bem, eu já sei que temos muito a aprender um com o outro. É verdade. As casinhas são lindas. Parecem todas assim aos cubos. Pois é. Olha, e ensina-me lá qual é o caminho para o cruzeiro. Vou tentar. Prometo. 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 João, põe-te aqui para eu tirar uma fotografia à frente desses moinhos. São uma das coisas mais típicas desta ilha. Vais ficar com uma recordação. Espera aí, tiramos antes os dois. Ah, boa. Sorry. Can you take a picture, please? Mais um dia, mais uma parada. Hoje o destino é arquipélago vulcânico de Santorini. Há quem diga que era aqui o reino da Atlântida. Será que somos nós que o vamos encontrar? Estes barcos vamos levar até à ilha Neacanemi. Essa não é aquela ilha que tem um vulcão ativo? Exatamente. E nós vamos subir até à cratera. Bom, malta, vamos agora até à cratera do vulcão, por entre fragmentos de rochas e lava. Eu nunca julguei toda a minha vida dizer que ia à cratera do vulcão. Não, nem eu. Estás preparada? Claro que estou, anda. Não, 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 não. Para, olha ali o vulcão. Ah, então será que é este? Então, que ainda está assim? Uau, olha o cheiro. Um cheirinho. Bem cheiro. Vamos seguir? Vamos. Vim, literalmente, grega para cá chegar. Ah, mas olha a recompensa. Bem, esta vista é espantosa. Olha o nosso barco. João, já alguma vez apanhas-te peleia de um burro? Eu? Sim. Não, não, porquê? Por que aqui na ilha de Firanaus podemos fazer isso? Alinhas? Claro. E até a próxima. Abora ou? É e? Ah, 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 eu, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Sim! Acho que é o final, Sali. Sobreviveste? Sim! Mas coitadinho do meu burro, era tão velhinho. Pois era! Bom, Sara, vamos embora, senão quem fica a ver navios somos nós. Não, 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 bora, bora, bora! O que é que é? Este cruzeiro tem muitas noites temáticas. Adivinem qual é, Toys? A noite do terror! O que é isso? Então pronto, João. Estamos em Catocolone. E para onde é que nós vamos a seguir, sabes? Já te disse que sei. Eu estudei tudo. Vamos para a Olímpia, onde eram os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Bora, malta? E a correr que estás a chover! Estas ruínas são do Templo de Zeus. Aqui estava uma das sete maravilhas da Antiguidade. É verdade. Aqui ficava a estátua de Zeus. Uma estátua com mais ou menos 12 metros de altura, construída em ouro e marfim. Infelizmente, a estátua foi destruída num incêndio e o templo num terramoto. Aqui ficava o Templo de Hera, que, segundo a mitologia grega, foi a mulher de Zeus. É verdade. Infelizmente, também foi destruída num terramoto. Mas sabia uma coisa? Ainda hoje, durante os Jogos Olímpicos, acende-se aqui a chama olímpica. Hoje estamos na ilha de Corfu, que pertence às Ilhas Jónicas. Estamos na parte mais ocidental da Grécia e esta ilha é conhecida como sendo a terra natal de Ulisses. E é assim, bem verdinha, porque costumas chover aqui muito. E que não é o caso de hoje, graças a Deus. Não conseguimos estar a filmar. E então, vamos a mais um passeio de Jeep? Mas desta vez conduzo eu, Ana. Prontos? Arranca em segunda. Hoje e quase. Você está aqui, sem saber ler o presente de Jeep? Lene Daphne, que lhe puja na peraça até cá lá. Não percebi nada. Estas são as vizeres. Pequenos pratos típicos da Grécia. Bem, então vamos começar. Eu estou com uma ponderião. Na Grécia não há um verão. Mas havia. Não havia? Como sabe? Como sabe? Sara, esta é a Bahia de Paleocastriza. Repara só como é linda. Claro, é linda. Ainda temos muitos sítios para visitar neste cruzeiro. A seguir nós vamos a... Isso só no próximo programa. Mas não posso dizer. Não, é surpresa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho